A Luz que chega com essa Luz frontal, ó Ah, ela joga a Luz também? Pode entrar, pode sair Walked into the floor to the pitchers on me So I'm getting that drive on the phone No matter what you hate But as a fool's hair In the ground and a half There's no sombra I gotta wait tight On the cypressorical tunes For what do you say now? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?